A pergunta é, heróis da fé de nosso tempo, que estão fazendo alguma coisa considerada errada, como Deus vai avaliar isso aos que estão fazendo de uma forma errada e aos que de forma nenhuma estão fazendo nada? Visto que na Bíblia tem vários assuntos relacionados à visão, o pastor Antônio Silva, vamos imaginar que ele teve uma visão que ele precisava tomar um banho de azeite, 12 litros de azeite, para que ele pudesse ficar escorregadio na mão do diabo, falando de uma forma literal e com muita unção para fazer a obra. Qual é o seu comentário sobre isso? Imagine um casal de pastores, já velhinho, e o pastor triste, porque a igreja está ficando vazia cada dia mais, e ele pergunta à sua esposa, o que eu faço, minha velha, já que o pessoal tem fugido das minhas mensagens duras de salvação, de santidade, e ela fala, ah, meu velho, vai de super-homem, faz esse povo rir, e ele aceita. Imagine uma igreja vazia, ao qual o pastor faz uma reunião com os diáconos para saber o que fazer para que o povo retorne à igreja, e aí, dentro da reunião, alguém tem uma ideia considerada totalmente diferente e radical. Fala, pastor, faz o seguinte, se veste de morcego, vai de Batman, e ele aceita a ideia. Quando o assunto é criatividade, existem pastores que radicalizam, eles estão arriscados até a fazer o que esse aqui fez, pregou caracterizado de Chapolin, vamos assistir um pouco? Não contavam com a minha astúcia! Tudo bem com vocês? Que maravilha, estou vendo um irmão querido ali com a camisa do Chapolin, fica de pé aí, bro. Gente ligada com o pastor, não é não? No final, me procura que você vai poder me dar um abraço. Tudo bom? Quem está feliz está na casa de Deus. Kenneth Heger, um pastor que tem na internet várias mensagens consideradas edificantes, mas na sua velhice, em 2003, perto da hora de morrer, ele mudou o roteiro dele e criou a unção do risos. Então, a igreja passou a ser um local de muita esgargalhada. Vamos conferir? Essa é a primeira vez que eu tive uma manifestação completa dessa anonha. Nós chegamos lá. Nós chegamos lá! O pastor Cláudio Duarte passou a ser considerado um pastor super engraçado. A parte ruim que muitos, incluindo eu, não gostam é quando ele usa a Bíblia dizendo que Deus é engraçado e que Jesus é sem noção. Os anjos estão escrevendo essa parte lá nos céus. E você sabe? Deixe lá nos comentários. Vamos assistir? O homem vem do mundo dele. É ou não é? Da objetividade. Ela vem do mundo dela. E aí, botar os dois embaixo do mesmo teto e dizer até que a morte separe. Aí, gente, é tempo pra caramba. Cedinho, um pastor falou comigo, eu quero largar minha mulher. Eu falei, faz isso não. Faz isso não. Ele falou, não, vou largar, cara. Acabou o amor, você entende? E a mulher dele vem chorando perto. Eu falei, então você vem aqui que eu vou fazer a oração do divórcio pra você. Ele disse, como é que é? Eu falei, feche o olho que eu vou liberar você agora. Eu falei, senhor, toma ele na tua mão agora. O senhor sabe que o dia que ele casou, eu não estava presente, mas o senhor estava. E perguntaram a ele se era até que a morte o separe. E ele falou sim. Ele acabou de me dizer que não tem jeito. Separação é inevitável. Então eu queria falar pro senhor agora, em nome de Jesus, mata ele agora. Quando eu falei, mata ele em nome de Jesus, o cara era pastor, feio. Sabia o poder do nome, tentou tirar o ombro, eu garrei. Falei, AVC, AVC, parada cardiorrespiratória, falência múltipla dos órgãos, mata esse cara. Agora, quando eu abri o olho, ele estava olhando pra mulher dele, fazendo assim, ó. Separar não, melhor você do que a morte, olha lá. Porque casamento é coisa séria, tia gente. O ato sexual não pode ter nenhuma sonoplastia, morando na casa dos outros. Se tiver algum barulho, vai acordar os outros. Aí tem que fazer assim, ó. Isso dá uma AVC, um aneurisma, pelo amor de Deus. Puxa vida. O pastor Sila Malafaia é considerado como super radical. E existe momento que ele usa de uma franqueza tão profunda que até choca. Vamos ver um pedaço e deixa lá nos comentários o que você pensa do pastor Sila Malafaia. Tá aí, Deus livrou o Valdemiro de ser assassinado hoje. Com um talho monstruoso no pescoço. Onde o facão passou. O cara deu pra matar ele. Graças a Deus que Deus o livrou. Por isso que eu ando com policiais. Quando o culto acaba, eles me cercam aqui. Eu não sei. Não é por causa do povo da minha igreja. Não é por causa dos membros da igreja. Não é por causa dos crentes. É por causa de maluco. E não vem não, porque vai morrer. Tô falando, não vem não, porque vai morrer. Porque os caras aqui não erram. Não vai sobrar nada. Se tem algum perturbado, tô avisando. Quer morrer? Então tenta. O pastor Valdemiro Santiago é conhecido como o homem dos milagres, né? Onde é operado na igreja mundial. Mas se existe um assunto que viralizou na internet, foi quando ele criou a ideia de pedir dinheiro com o tridíssimo. Vamos assistir as cenas e depois você deixa o seu comentário. Tudo que Deus lhe der, 70 é seu e 30 é dele. Você vai ser fiel. Você vai tirar 30% e falar assim, eu representando a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não faço comércio na obra de Deus, ou não? Eu não fico mercadejando a obra de Deus. Provisão. Escata de Jacó. Cajado. Chapéu do apóstolo Valdemiro Santiago. Fantasiado de homem de ferro pra pregar sobre as pauladas que crentes e pastores têm que levar sem murmurar. O que você acha dessa ideia? Quem não me conhece, eu sou o pastor Sandro. Lá de Brasília. Homem de ferro. Pra dizer que Deus vai levantar uma geração que pode até tomar pancada, mas não vai cair. Vamos agora assistir também homens ligados com o reino ao qual está focado naquilo que o Senhor Jesus falou. E de ir fazer. Este lugar está cheio! Está cheio! Está cheio! E a glória do Deus! O Brasil pertence a Jesus. O Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é que eles se veem a vida. Ó Deus, eu não sei, nós não sabemos o nome desta criança. As mãos oramos, mulher agora, receba agora, receba agora, agora. O nome é o nome de Deus, o Senhor sabe, sai, sai, sai. Tanto pelos seus frutos os conhecereis.